Deixa eu te falar uma coisa, a sua história importa. Quando se trata da sua história de vida, você tem duas opções, você pode deixar a vida acontecer com você e depois escrever uma história sobre ela, ou pode escrever sua história intencionalmente e de antemão e concretizá-la com ações. Mas qual desses produzirá um resultado que deixa você mais entusiasmado ou entusiasmada? As três principais regras para escrever a sua história são, primeiro, estenda seu cronograma para mais de cinco anos no futuro, segundo, comece com o êxtase da conquista, não com um final medíocre, terceiro, por enquanto não se preocupe com o como, pergunte a si mesmo, como seria a sua história se você soubesse que não poderia falhar. Isso mesmo, e depois trabalhe para torná-la realidade. das-se staredao. mais ainda herdades.